Você já fez alguma cagada muito incrível? Na internet, assim, tipo... Você tava gravando e aí, puta, você peidou pra caralho na frente das câmeras. Cara, pior que eu acho que não, velho. Ah, não, teve uma situação que não foi minha, mas foi engraçada. Que eu fui abrir live quando a minha pequena tava dormindo, né? Eu falei, ah, ela tá dormindo, tô sozinha em casa, não tenho quem deixar ela, aproveitar que ela tá dormindo, vou abrir live aqui do lado. Aí ela acordou, mamãe, quero fazer xixi. Aí eu tava no meio do round, falei, não, tá bom, filha, peraí, só um segundo, ela já fez. Ao vivo! Mano, o chão todo, eu meijado. Aí eu olhei pra webcamp, falei, pô... E tipo, você não podia fechar a live com menos de três horas de duração. Mas é isso. Aí eu comecei a limpar a mídia, ao vivo. Foi basicamente isso. Imagina que a galera no chat ficou, ah, que ótimo, adoraram. Não, mano, eu agachado, eu pegando um monte de coisa, limpando, levando o olho escondido pra trocar ela, pra lá vai. Gente, acho que foi a pior coisa que aconteceu ao vivo. Esses dias a Cherry, não, faz um tempo. A Cherry tava falando que ela foi fazer uma live também, e aí chegou o cachorro deles, subiu no colo dela, até ela com o cachorro, não sei o quê. Daqui a pouco, quando ela tirou o cachorro, o cachorro tava todo cagado. Encheu ela de merda, de cachorro. Nossa, mano, imagina assim, né? Isso é bem caótico também, né? Bem triste. Então, e é isso que a galera gosta. É. A menos merda. É, tem uns streamers que, tem umas coisas que vazam absurdo, né? Gente fazendo sexo que já vazou, né? Caralho, teve um bagulho desse na Twitch, tu viu essa parada? O maluco esqueceu de fechar a live, ele deu tchau, não sei o quê, finalizou a live dele, mas continuou streamando a câmera. Uhum. Aí, a gente tá com a namorada ali, rale rola, não sei o quê, a galera do chat olhando aquela porra, daqui a pouco os caras começaram a cruzar ao vivo. Aí ficou todo mundo, caralho, caralho. Até que conseguiram chegar na Twitch, a Twitch derrubou a parada, né? Mas foi um bagulho assim, o maluco chegou a tomar bando, sabe dizer? Não faço ideia, cara. Boa pergunta, né? Caralho, pior que foi sem querer. Mas foi um, imagina, se tem gente... Ah, tem vários que vazam, mano. As meninas levantando de calcinha, os caras pelados, já vi vários casos assim, vazou. É, eu não sei de muitos não, mas a Mauri é gringo, não é? É, o meu assim, eu nunca tive, não.